Super promoção, dia das mães! Olha que bacana, a Bill, cursos profissionalizantes, vai estar sorteando pra você essa cesta maravilhosa, é a cesta da beleza, gente! Olha quanta coisa bacana, quanta coisa linda aqui! É a cesta da beleza pra sua mamãe, pra você participar e concorrer, corta pra câmera do Lucas! Pra você participar e concorrer a essa cesta maravilhosa, você vai ligar agora no 34352000, 34352000, você vai ligar agora, pode ligar às oito horas e vinte e nove, o neto falou que eu tenho que ligar agora e deixar meu telefone, que eu vou concorrer a essa cesta para o dia das mães. A Bill, cursos profissionalizantes, 34352000, você liga, está concorrendo essa linda cesta pra mamãe, olha que bacana, vale a pena ligar, viu? Pode ligar, peça pro papai ligar, o seu testinho liga, pode ser pra sogra também, afinal de contas, a sogra é uma segunda mãe, então tem que ligar pra concorrer. 34352000, você liga, você liga, participa, tá bom? Ao vivo, conosco aqui e ainda ganha prêmios, ainda pode concorrer. Pode ligar no telefone que apareceu na sua tela, 34, liga agora, 34352000, 34352000, a Bill, cursos profissionalizantes, 34352000.